Uma sensação indescritível. Estou muito feliz por esse momento de poder estar aqui no Inter. Sem dúvidas, quando chegou a possibilidade de eu poder vir para cá por empréstimo, não pensei duas vezes. Estou muito feliz e orgulhoso de estar vestindo essa camisa. Já conheço aí o Yuri, o Maurício, o Gustavo Maia, que chegou agora também, e o Lucas Ramos. Me passaram coisas boas, me passaram criando um elenco bom, rapaziada, que quem chega acolhe bem. Então, eu que vou conseguir me adaptar o máximo possível. Ah, foi sinceramente uma estrutura muito boa. Posso dizer que até melhor do que algumas equipes europeias, uma estrutura muito boa. E já deu ali para ver que é uma rapaziada que gosta de dar uma risada, gosta de uma resenha. E acho que isso daí é importante para o grupo também. Ah, para quem não me conhece, sou um zagueiro veloz, para minha altura, tenho 1,95m, bom pelo jogo aéreo. Tenho bastante velocidade, eu me considero um jogador muito técnico. E é isso, acho que falar muito não adianta. Fazer dentro de campo, acho que é melhor para poder demonstrar. Fala, torcida da colorada, o que está falando é Kaique Rocha. Uma coisa que vocês podem ter certeza que o que não vai faltar dentro de mim vai ser raça por esse clube. E é isso, vamos, vamos inter. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma